Because the heat is hot I'm going to die Ah Did you like? Did you shoot the sniper? Por favor Foi empato Você que me matou? Lógico Gente morta Não cai no meio da rua Gente morta não tinha Ué, não tinha sido preso ainda Nossa, eu achava que ia Tá no papo Papo Não Ai, esqueci da... 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 da máscara Não sei que vai ser bom Errou, 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 errou Que isso? E você mesmo, Gomes Ai ai ai, vou cair Falou, Gomes Não vai levantar, hein Oh! Não, velho! Eu dizia quem ganhou! Eu dizia quem ganhou! Ah, velho! Boa! De novo, de novo, de novo! Oi, tira! Chega perto! Não, valeu! Chega lá perto! É porque pra mim faltava um segundo e depois voltou pra 14! Oh! Ela voltou! WTF? Mulher! Gente, morta não, volta! Ok, tu vai... Oh! Que isso? Como assim? Se chama Sniper! Sniper? Aqui, mas Sniper atravessa carro? Lógico! Sério? Puta merda, eu não sabia disso não! Não! Olha, você vê se tem o cabeção levantado na frente do negócio! Ah, nossa! Eu ia ganhar essa! Vai cagar! A Thanatos! A Thanatos dá um damage do demônio! Nossa! Que bosta! Não! E o ruim foi que eu mandei roga de cima de mim! Aham! Aproveitei! Eu ia lançar no caio! Em vez de lançar no caio... Não! Ah, o Gomes virou pra baixo! Aham! Eu falei assim, gente! Acho que o Gomes vai errar! Acho que o Gomes vai errar! O Gomes vai errar! Aproveitei o termo térmico para a lateral! Boa sorte, pessoal! Vamos! Vamos! Ah, que tino agora vai ter rocket! Vamos! 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 Me permite colocar a munição! Aproveitei o termo térmico! Este heist vai fazer uma estratégia diferente! Coloque este barco no arco... E se encontre! Aproveitei o termo térmico! Aproveitei o termo térmico! Aproveitei o termo térmico! Ok, pessoal! Há alguém! Eu não sei o que está lá! Mas eu sei que vai ser bom! Ah! Não! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Caralho! Vamos lá para o pão! Meu Deus! Não! Seus putos! Vamos morrer! Vamos morrer! Ai! Ah! Ah! Droga, eu esqueço dessa merda! Ah! Ah! AH NÃO! DIMMY! Ah não Jimmy! Seus malditos! Batalha de rocket! AAAAAAAI! AAAAAAAI! Cuidado! Agora tá na ato! Ah não! Peraí! 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 Tem que eliminar os policiais! Já voltou na ato! Rápido! Carrega! AAAAAAAA! 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 RÁPIDO! RÁPIDO! AH NÃO! Ah não! Eu botei! Mata a câmera da cabeça! Sai daqui! Ahn! 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 Perdeu! Nossa! Sai daqui! Caraca! 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 Que bololô! UOOOOOO! Acho que eu ganhei! Agora eu fui! ele está aqui ainda cai eu não tenho uma mais forte que ela não é não qualquer arma é mais forte que eu digo a não ser a a bronco ou adianta que a o que eu não sei o que está lá mas eu sei que vai ser bom aaaaaah sai daqui demonio ela tá snipando ah mesmo nooo ela tá em cima Que mulher! Sai daqui Itanatsu! Sai daqui Itanatsu! Aaaaaaah! Morreiii! Bonnie? 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 Bonnie! Não! Isso é bom! Estou atrás da parede! Como é que é possível? Não! Opa! Uhlalalalalalalalalala Aaaaaaah! Merda! Cai! Sai daqui! Cai! Nossa! Você deu sorte! Sai daqui! Não! 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 Maldita! Ele está! Ele está! Oh! Não! Que mulher! Ele está! Ele está! Ele está! IFCV! Não! Eu vou... Espera aí! Espera aí! Vou tirar um upgrade só para o teu beijo! Ok! Oh! Eu fiz uma coisa que aconteceu aqui! Eu fiz uma coisa que aconteceu aqui! E aí? 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 Não tem... Não tem balas! Não tem? Oh meu Deus! E eu gastei as minhas granadas! Ela levantou! Não tem balas! Ah! Ela tem que ir para cima do mole! Não tem balas! Não tem balas! Certo, você não tem balada! Não tem balas! Ninguém tem balas! Não tem balas! Tenha uma pila de balas! Calma! Calma! Peguei a... A munição! Olá só! É contra agora? E pior que é mesmo! Ó o Hebrver AAAAAAAA AAAAAAAAAAAA Aaaaaaaaaaa Tira do seu saco Aaaaaaaaa Ai filha da mano como é que eu tava aqui no seuCC Ai, a Tina avatou o Bonnie, só passou a mandar. Morre, Bonnie. Ai, não, ela avatou o Tina. A Tina é tipo um monstro, sabe? Meu Deus, ela restaura aqui. Peguei na granada. Eita ferro, esse povo com Messias viu? Isso, boa. Eita ferro. Nossa, agora que a Bonnie saiu, eu tô no sal. A gente tem que pegar o arco e pegar eles agora. Monika, uma força que vem de si. Não tem que ir atrás! Ah, se errei. E aí E aí Peguei Oh Oh Droga Oh Vai Gomes, vai Gomes, vai Gomes, vai Gomes Ai meu Deus, seu sangue, meu Deus Corre Gomes Eu não tenho punição, ele ganhou Gomes ganhou Eu vim sem punição lá Boa, boa galera, valeu Alguém já venceu o duolo já? Não, já acabou, era a cena última Ficou quase tudo empatado Eu ia gravar essa última que só fica muito grande pra editar depois Pegamos o Gomes e pulou, ele tosando Muscle Olha, a vida dele tá recuperando, tá? Não podia usar Muscle Aham Dessa vez o cheater não foi o Caio, foi o Gomes Todo mundo jogando certinho Só o Gomes usando o resto Olha lá, a vida dele recuperando lá embaixo Eu desclassificaria ele E colocaria pro último lugar ganhar, viu? Eu faço Ai 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 Pro último lugar ganhar E galera, valeu ou não valeu? Tem que ter revanche Tchau 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 Tchau